Estamos na EMA Bolsas Bom dia Agradecer Mais um dia A Deus, Jesus Cristo Segundo, as redes sociais O pessoal das redes sociais Que me conta, que me curte Que lê os meus vídeos Que me destaca nos meus vídeos Será uma honra Ser grato a cada um de vocês Vocês das redes sociais, vocês me ajudam muito Curte os meus fotos, peço que vocês Curtem meus vídeos Curte o meu trabalho Parabéns para cada um de vocês Que faz parte Compartilha o meu vídeo Muito obrigado, estamos aqui na área de Bolsa Feminina Em várias qualidades, bolsas Senhora de idade, senhoras, senhoras Temos várias bolsas para senhora Para mocinha, para vários modelos Para você entender e você notar Mochila escolar Mochila de vários produtos, várias qualidades Várias modelos, o modelo que ele fala é você O modelo que você interessa E você gosta, tem várias Em minha bolsa Em minha bolsa